Maranhão, o Mala da Seresta, focando de tudo Pensei que você nunca iria me deixar Você não sabe quanto é grande o amor que eu tenho para lhe dar Nosso amor é tão grande, você sabe não tem veneno Porque grande é o mundo e nele nos tornamos tão pequeno Mas se você não me quer, me diga logo pra que eu fique sabendo Sem você eu vou vivendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo Pensei que você nunca iria me deixar Você não sabe quanto é grande o amor que eu tenho para lhe dar Nosso amor é tão grande, você sabe não tem veneno Porque grande é o mundo e nele nos tornamos tão pequeno Mas se você não me quer, me diga logo pra que eu fique sabendo Sem você eu vou vivendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo Mas não declaro que de amor estou quase morrendo